Fala família Green Club, boa noite a todos, mais um dia de rentabilidade onde a gente opera o seu capital de forma automatizada Pessoal, olha só a nossa banca, 92.870, isso aí sim, o céu é o limite e olha aqui apostas resolvidas pessoal Isso daqui é bonito demais de se ver, olha aqui uma aposta de 1.600 reais, já foi aqui ó, pra 3.080 reais Acompanha comigo, 1.600 pra 3.080, essa aposta aqui segunda foi encerrada E essa daqui também ó pessoal, 1.000 pra 1.600 E aqui ó, 1.748 pra 2.753 Isso sim que é resultado, é a Green Club transformando vidas, tá certo pessoal? Acompanha aqui comigo também pessoal, o histórico de atividades pra você ver aí quanto hoje foi gerado aqui pra você Apenas 24 horas de operações e a gente mostra aqui o resultado assim ó, ao vivo, tá certo? Olha aqui as apostas feitas, vamos aqui pra ganhos e perdas, pra você acompanhar das últimas 24 horas Vou mostrar aqui o histórico pra vocês verem, aqui ó, 3.514 em apenas um dia, tá certo? A Green Club vem mostrando seu trabalho de forma automatizada, operando seu capital, tá certo? Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Vem pra cima Obrigado.